Vai, Angela! Vai, Angela! Aqui está dentro do copo, Angela! Olha, eu estou muito emocionado porque eu nunca vi tanta gente assim de perto! Vamos aproveitar que a nossa audiência está boa e que ele está bem alto lá no Brasil. 3, 2, 1... Arte Brasil! O Arte Brasil falou a mega artesanal! Às 4 da tarde no canal Rural, de segunda a sexta, tá certo? Me assistam lá! E agora inauguraram às 10h30! Onde passa o Arte Brasil na parabólica? Canal 35 da NET e 105 Sky! Quem vai assistir? Sim! E como é que está a audiência do Arte Brasil? Sim! Vai lá em cima! Vamos sortear então? Vamos! Só que eu preciso que vocês me ajudem a mexer a onda! Junto comigo! Mexe! 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 Sorteia, Angela! Vai ganhar uma sacola da vitrine da tesanato cheia de prêmios! Quem quer? O primeiro! Vai, o primeiro! Vai, vai! Hoje está cheia a onda! Essa é a onda! Tá sé a onda! Eu sou o primeiro!